Em dezembro, estreia a websérie que vai promover a consciência de identidade cultural e pertencimento na comunidade de São Vicente de Paulo, criando debates, reflexões e construindo aprendizagens, avançando para uma observação profundamente poética e estética das culturas urbanas, retratando a história do bairro mais antigo de Muniz Freire e revelando o talento de jovens artistas. Serão 10 episódios publicados semanalmente no nosso canal do YouTube. Websérie Janela Virtual. Estreia dia 2 de dezembro de 2022.